Seu corpo é macio, igual a maçã Seus olhos são azuis, dá cor do céu Meu beijo tem um saco de mel Apenina da pele, já velado Seu corpo é macio, igual a maçã Seus olhos são azuis, dá cor do céu Meu beijo tem um saco de mel Eu quero, eu quero, todo o teu calor Eu me apaixonar, confesso Vivo sozinho, sem carinho e buscar o amor Vivo sozinho, sem carinho e buscar o amor Eu quero, eu quero, todo o teu calor Eu me apaixonar, confesso Vivo sozinho, sem carinho e buscar o amor Vivo sozinho, sem carinho e buscar o amor